Bom, então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez pra gente fazer um vídeozinho um tanto quanto diferente aqui, porém não inovador, que vocês já devem ter visto em outros canais aí, eu tô querendo fazer esse tipo de quadro já ter um bom tempo, tô aqui no Spindle Wheel, onde a gente vai ter uma roleta de killers e uma roletinha de perks, então vou roletar um killer aqui e o killer que sair, a gente vai jogar nesse vídeo e vou roletar os 4 perks dele, então provavelmente vai sair uma salada de fruta aí bem grande, beleza? Então sem mais enrolações, eu vou deixar o link desses ambos os sites, tá? Pra vocês, tanto a roleta de killer quanto a roleta de perks, pra vocês estarem acessando aí caso vocês queiram brincar aí com o amigo, pô, vamos dar uma trollada, vamos fazer um negócio diferente aqui, tem pra sobrevente também, mas no caso eu vou botar só o de killer, que foi o que eu achei mais atualizado, beleza? Bom, então vou roletar a roletinha aqui e vamos ver qual tipo de killer que a gente vai pegar nesse vídeo aqui, bora lá! Veio... Plague! Ok! Não, Legion! Nossa, mano, ó! Ai, beleza, cara, Legion! Ok, agora vamos aqui pra esse sitezinho, onde temos as perks, eu não sei se tem putas as perks aqui, mas tem muita opção pra cair aqui. Então vamos lá, primeira perk, lembrando, pessoal, eu vou roletar as 4 perks, se cair uma perk que eu não tenha no Legion, porque eu não tenho todas as perks pra todos os killers, mas se cair uma perk que eu não tenha pro Legion, eu roleto novamente uma nova perk completamente randômica, e se cair essa perk que eu tiver, vai ela, beleza? Então é basicamente isso. Então vamos lá, primeira perk. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver... Veio... Veio... Ex-Noet! Ok! Noedão no Legion, vamos lá! Deixa eu pegar o Legion aqui... Deu Legion... Já vamos tirar toda a build que eu fiz com ele aqui, mano... Cadê? Tirar toda a build que eu fiz com ele aqui... Já vamos botar o... O Noedão... Ok! Noed, feitiço, ninguém escapa da morte! Tá aqui! Agora vamos ver a segunda perk dele! Vamos lá! Segunda perkzinha... Vamos roletar, vamos roletar! E... Find... Não! Tanatophobia! Ok! Tanatophobia! Deixa eu ver se eu tenho tanatophobia pra ele... Tanatophobia... 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 Acho que eu não tenho tanatophobia pra ele... Não tenho... Tanat... Tanatulach... Tanatulach... Tanatatulach... Tanatufobia... Eu não tenho tanatafobia pra ele, pessoal! Não tenho tanat afobia... Deixa eu ver se tem pra pegar aqui na... Árvore de perks... Não tem... Então eu vou ter que roletar novamente... Pra ver qual perk vai cair aqui... Bora lá! Vamos ver o segundo perk Veio Brutal Strange Não tenho, essa é de certeza que eu não tenho, tá? Vamos lá Vamos lá jogar, me dá uma perk que eu tenha Fire it up Eu acho que eu tenho Fire it up Fire it up é o perkzinho do... Aqui, ó Fire it up, motivação, ok? Noede, motivação Vamos ver qual vai ser a próxima perk Somente randômica Whispers Sussurros, ok, eu não sei se eu tenho sussurros Tenho, tenho sussurros nível 1 ainda, meu Deus do céu Vamos ver qual é a última perk Vamos ver, vamos ver Ex-noed, já caiu noed, não dá pra repetir o mesmo perk Então vamos novamente Olha lá a roletinha, me dá um perkzinho bom, um barbecue, alguma coisa Mostra o shrine Eu não conheço esse perk, cara Pela primeira vez eu não conheço esse perk Ah, sim, aquele do gancho Deixa eu ver se eu tenho Eu tenho Aqui, ó Nossa, olha essa build, cara Olha essa build, cara Cara, pra jogar em rank vermelho, velho A única coisa que talvez pode salvar é eu noed no final da partida Bom, então a gente tem aqui Ninguém escapa da morte Fire it up Surros E santuário monstruoso, cara Meu Deus do céu Pelo menos os addons eu posso usar, né, mano Então vou usar um complementinho de addons aqui E vamos pra partida de Legion Com uma perk completamente, né Uma build completamente torta Então vamos lá Vamos lá A build meme aqui Não é nem meme, né, cara Essa build aqui Não é nem meme isso daqui Não dá nem pra chamar de meme uma parada dessa Meme ainda, tipo, dá um combozinho Uma parada assim, tá ligado Ah, ela tinha arrancado explosiva, cara Ela só vazou, só Vamos nessa fengue aqui Dropa Vou sair batendo, não quero nem saber Ok Ok Demorei um pouco pra pegar o primeiro cara E provavelmente já vou tomar dois gem, mano Provável que eu tome dois gem Ótimo O cara tava se curando, mano Anjei Mais algum vai popar lá? Alguém, por acaso? Ainda me pega milharal, né, cara Que eu não consigo ver os caras Hum, pera Alguém correu por aqui, velho Sabia Bom, vou ativar o frenzy Nossa, ela camperou a pallet, velho Ela jogou a pallet Na real Ah, não, né, filha Ah, não, né, filha Tem Iron Wheel Dead Hard? Não Tem Iron Wheel é difícil, cara Passar despercebido Se cara tivesse Iron Wheel Eu teria perdido ele aqui Provável Ok Tem uma stack do Fire Up Gigão, o que o Fire Up faz, Gigão? Cada vez que alguém termina o gerador Eu faço um pouquinho das ações Um pouco mais rápido Como assim? Que ações? Quebrar a pallet Chutar gerador Ah, então esse perk aí é inútil, cara É Tá ligado? Num Fast Fall Fast 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 Fall Meyers Ele funcionou muito bem É um perkzinho Ok, tem ninguém aqui, mano Sussurro tá aceso Mas sussurro zoom, né, cara O que eu vou fazer com sussurro zoom, cara? Ok Nice Deveria ter usado o Frenzy até nela, né Vê se tem mais alguém ali Deixa eu pegar a Cherry aqui, ó Quero deixar todo mundo irritado, velho Dropa Dropa Ótimo Cara, essa Cherry aqui Vai me dar uma forcinha na partida Tá ligado? Essa Cherry aqui vai ter que me carregar Com esse perk meme aqui, velho Ok, deixa a mina ali, velho Mano, o foda é que se eu ficar nela Dessa forma não vai dar pra ficar nela, cara Ótimo que não tem mais pallet aqui, né, mano Dessa forma não vai dar uma forcinha na partida Ok O cara se curou lá Tem um gancho aqui do lado do Gen Tem gente fazendo outro gerador lá do outro lado Vou tentar usar o Frenzy pra chegar lá, mano Cadê esses caras, olha Olha essas Claudete, cara O cara correu muito, cara Ó Eu tô ouvindo alguém chorando aqui Ok Não vou usar o Frenzy não, mano Ai, esse velho Que bom que pegou esse hit, cara Que bom que pegou esse hit, cara Se não pegasse, eu estaria perdendo um tempo ainda com essa guria Tempo esse que eu não tenho Vamos lá que eles tão rushando aquele gerador fodidamente, velho Falei Ok, Cherry Ah, é fácil, né Com a build dessa daqui é fácil piscar a lanterna, né Eu sei, eu sei É um Legion com a build meme, eu sei Puxou a Chase, e agora Como é que fica? É Não vi nada demais nessa skill aí Vamos lá Toma Cara, milharal ainda, velho Ó, um pop agora Desculpa Desculpa, querida Mas eu vou ter que te tunelar Mil perdões, cara Não tem mais pallet aqui Ela não pulou, velho Desce Oi, meu chapa Alguém seguiu a live, mano Tem galera seguindo a live aí, cara Só que eu não tô fazendo live Mano, se eu der um 2k com essa build aqui, velho Vale muito o like de vocês, tá Ok Tá dando mais repelements Ah, mano Ninguém vai tá aqui pra te salvar, né Obrigado Beleza 1k Já vamos chegar nesse girador aqui, velho Deixa eu quebrar ele E nesse girador aqui, ó Pula Ok, Claudete Bom, não tem mais essa pallet aqui Tá bem safe pra pegar ela Ok Ok Só dá um hit só pra ela afastar do girador Agora Vamos botar essa daqui no gancho Nossa, os ganchos estão do lado dos genes, cara É salvar e rushar o girador Muito propício Fui lá naquele girador lá, velho Fui lá naquele girador lá, velho A menina já se curou já WTF Tá, vou precisar eliminar essa cherry aqui, velho Tem gente indo lá salvar Tem gente indo lá salvar Eu vou bloquear essa janela aqui, né Ótimo Nossa, essa mina só sai dropando o pallet, cara E o pior é que se ela fazendo isso Mesmo ela fazendo isso, ela consegue me segurar Só por dropar seco as pallets Olha, ela pulou uma janela Que esperta Não sabia que ela tinha esse nível de skill Cara, essa mina é um Cupim Velho, meu Deus do céu Para de achar pallet, cara Nossa, ela não morre ainda, cara Pelo menos é a segunda dessa Claudete aqui, quer dizer A última dessa Claudete Hum, ela não campou a pallet, nice Tu não chega, sem DH tu não chega Ótimo Bora, bora, bora Que tá complicado, mano Tu morre, me diz que tu morre, velho Não, morre Meu Deus, cara Eu tô jogando basicamente o Legion sem perk aqui, velho Os caras se curaram Olha os caras se curaram Alguém correu aqui, velho Mas tá abaixadinho no milho, tá ligado Não posso sair daqui Tem um gerador muito terminado, cara O outro gerador lá do fundão Tava bem feito também Eu acho que eu vou garantir um 2k com esse cara aqui Ótimo Noed Beleza, tô vendo alguém lá no fundo Ok Vê se eu chego na porta, pelo menos É, mano Não dá não Ah, tá aí, pessoal Buildzinha Perkroll lit Fiz o que deu pra fazer, mano Fiz o que deu pra fazer Bom 3, 3, 3, 2 Acho que se fosse uma build um pouco Talvez pelo menos um pop nessa build aqui Ou um barbecue Teria me ajudado bastante A pegar mais a localização dos caras Não, acho que pop seria mais útil nessa partida aqui No mais 2k De Legion Em Rankin Red Uma build Muito, muito Troca Muito troca Tá doido, velho Bom Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não esquece de deixar o like Se possível no comentário Um grande abraço a todos A todos de melhor sempre Falou, falou E eu fui Tamo junto E eu fui E eu fui E eu fui